Eita forrozão, essa vai estranha lá em casa Tem mercadoria, saiu com as boquinhas babai E o São João, vamo passar em casa, é o jeito, fica em casa macho Eu tô invocado, é com essa danada do lado do gerador Ela tá jogando fácil, tô sem malícia daquele jeitão E se bater de frente vai ser um jogão Eu tô invocado, é com essa danada do lado do gerador Ela tá jogando fácil, tô sem malícia daquele jeitão Se bater de frente vai ser um jogão Desce deslizando, sobe deslizando E pra te provocar eu faço tudo te olhando Desço deslizando, subo deslizando E pra te provocar eu faço tudo te olhando Desço deslizando, subo deslizando E pra te provocar eu faço tudo te olhando Desço deslizando, subo deslizando E pra te provocar eu faço tudo te olhando Eu tô invocado, é com essa danada do lado do gerador Ela tá jogando fácil, tô sem malícia daquele jeitão E se bater de frente vai ser um jogão Eu tô invocado, é com essa danada do lado do gerador Ela tá jogando fácil, tô sem malícia daquele jeitão E se bater de frente vai ser um jogão Desce deslizando, sobe deslizando E pra te provocar eu faço tudo te olhando Desço deslizando, subo deslizando E pra te provocar eu faço tudo te olhando Desço deslizando, subo deslizando E pra te provocar eu faço tudo te olhando Desço deslizando, subo deslizando E pra te provocar eu faço tudo te olhando Segura a rede, negão! Negão, tem um exemplo Pensa bem legal da rede Ah, mercadoria Minim, segura a louça que eu vou me alvar É nada, vai Vai dançando com as boquinhas, papai